Quando o filósofo Giordano Bruno sugeriu, em 1584, que cada estrela no céu era um sol cercado por sua própria família de planetas, ele não imaginou o trabalho que ia dar estudar todos eles. Agora, os astrônomos estão tendo de lidar com isso, e parecem mais felizes que pintam no lixo. Pegue, por exemplo, o satélite Kepler da NASA. Em sua missão original de 4 anos, entre 2009 e 2013, ele monitorou cerca de 150 mil estrelas num pequeno pedaço de céu entre as constelações Cisne e Lyra. Encontrou milhares de planetas, de todo tipo. O principal objetivo do esforço era obter uma boa estimativa do número que os cientistas chamam de Eta Terra. A frequência de planetas com porte similar ao nosso, que estão em órbitas compatíveis com a presença de água em estado líquido na superfície. Pré-requisito essencial à vida como a entendemos. E agora temos essa resposta. De fato, como esperaria Giordano Bruno, mundos em circunstâncias similares às da Terra são bastante comuns. A equipe científica responsável pelo Kepler acaba de compilar um catálogo com o top 20, do ponto de vista de potencial similaridade com a Terra. Desses, 5 são planetas confirmados. Outros 15 são candidatos, ou seja, ainda não foi possível descartar um falso positivo. Mas sabemos que mais de 90% das detecções do Kepler são mesmo o que parecem ser. Agora, imagine que o satélite cobriu apenas 0,25% da abóbora da Celeste. E nesse cantinho, estudou apenas a nossa vizinhança mais próxima. Faça as contas. Isso significa que numa busca de céu inteiro, com tecnologia de hoje, poderíamos encontrar cerca de 8 mil planetas com jeitão de Terra. Será que em meio a essa amostra, seremos capazes de detectar ao menos um que seja mesmo uma Terra 2.0? O futuro promete.